Eu estava, eu morava na concentração, era juvenil, e quando cheguei ao clube à noite, nós jantávamos no clube, jogadores que moravam no clube, eles comiam no clube, no restaurante do clube. Aí, campo cheio, campo lotado, estou vindo do cinema, estão me procurando. Eu digo, não sei para que estão me procurando. Foi exatamente tudo ao contrário do que eu pensava, era para eu entrar para julgar. Foi o meu primeiro jogo no Fluminense. Eu fui escalado e a preocupação foi a Helena de Freitas. A Helena é experiente, a Helena cabeceia muito, a Helena faz isso, a Helena é cativeiro. Mas como eu disse para você, eu não me importava com isso, porque eu estava tão descontraído. Felizmente me saí bem, não ganhamos o jogo. Perdemos o jogo, o homem saí bem. Helena não fez algum gol ou não? Não, a Helena não fez o gol, não conseguiu fazer o gol. E a imprensa achou que eu marquei bem o Helena, e que tinha sido uma das boas seguras do jogo. Durante o jogo, a Helena falou alguma coisa para você? Ele não tentou algumas coisas, passou a mão, sei o que era isso, o que era bichinha, e deu continuidade aquilo, eu deixei ele falar. Eu julgava com um volante, ele era polícia especial, chamou-se índio. Aí um dia começou a ameaçar o Helena, que ele não estava mexendo comigo, que era me tirar do jogo, né? Eu pensando que eu fosse apelar, mas eu sempre fui tranquilo, me dei bem. Tchau. 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 Tchau.